Olá meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Estamos aqui preparando esta parede, iniciando esta parede para fazer o reboco e após o andame concluído, estamos aqui em uma parede com aproximadamente 6 metros de altura. Após nós termos feito o andame, mostrou o andame pessoal Daniel? Então aproveitando, eu creio que alguns ou a maioria ficaram curiosos sobre este andame aí. Este andame ele é muito prático, tem as técnicas para você trabalhar com ele, mas muito seguro também. Então logo mais nós iremos falar sobre este andame, como você fazer ele, as técnicas para você estar montando ele. Então fique ligado que logo mais no canal Truque de Mestre, iremos falar sobre este andame aí. O que eu preciso passar para vocês aqui é muito importante. É o primeiro passo para uma parede ficar no prumo e na régua e na linha. Por que no prumo, na régua e na linha? Porque o que a gente faz para iniciar uma parede é a base, é o norte, aonde você vai estar sarrafiando esta parede. Então a técnica que eu estou usando aqui, já ensinei várias técnicas, vários truques para você aprumar, mas esta daqui eu ainda não falei. Eu vou mostrar, já está bem iniciado, mas eu creio que vocês vão entenderem o que foi feito aqui. Primeiramente nós fizemos um quadro em todo o perímetro da parede com uma linha, como vocês estão vendo aqui. Então aqui foi batido um pedaço de ferro, na outra extremidade também um pedaço de ferro. Aí o que nós fizemos? Esticamos uma linha aqui, como estamos no telhado, vocês estão vendo uma linha aqui em queda. Mas isso daí é indiferente, poderia estar em nível também. Aí, lá em cima, mostra aqui para o pessoal, Daniel, está dando para ver? Lá em cima tem um prego de aço, nas duas extremidades também. Então, como eu disse, fizemos um quadro com a linha. E essa linha foi esticada em toda a extensão deste quadro, beleza? Aí, qual foi a técnica que a gente usou para aprumar esta parede? Vocês estão vendo já a talisca aqui. Talisca esta, é isso daqui que vocês estão vendo aqui. Colocamos a talisca aqui e a talisca lá em cima, tá? Só que antes da gente colocar essa talisca, a gente aprumou essa linha aqui, ó. Então, como ela ficou esticada aqui, aprumamos essa linha, aprumamos a outra linha. Aixamos também a medida desta parede. Então, a mesma espessura que está o reboco da linha até na parede deste lado, está do outro lado também. Aí, após você ter aprumado a linha, aí você coloca as taliscas. Só que tem um truque que ainda eu não ensinei. Desenvolvemos por esses dias o truque para você estar colocando a talisca no lugar. Eu tenho alguns vídeos ensinando fazendo isso daqui, utilizando argamassa e areia e cimento. Funciona, mas se você está rebocando e você vai ficar incluindo outros materiais junto ali no trabalho que você está executando, acaba complicando a sua mão de obra por conta de você estar manuseando outros materiais, fazendo outras medidas de massa, outras massas com outros materiais. Então, acaba atrapalhando. Então, o que eu desenvolvi aqui? Por que eu falei sobre argamassa? Porque a talisca, normalmente, ela é utilizada um caco ou um caco de cerâmica, como esse daqui, ou um pedaço de lajota. E todos os dois materiais, eles têm alta absorção de água. E mesmo que seja o porcelanato, ele vai dar um pouquinho de trabalho para você estar colocando. Então, estamos utilizando aqui uma cerâmica altamente porosa. Só que quando você vai colocar uma cerâmica dessa daqui, ou um pedaço de lajota, ela puxa a água muito rápido. E aí, quando você coloca ela ali, na hora que você estiver sarrafiando, a talisca costuma cair. Quem trabalha com construção civil, quem é acostumado a trabalhar com reboco, já passou por esse processo aí, eu tenho certeza. Você coloca a talisca e depois ela cai. Aí, nós desenvolvemos uma técnica, utilizando a mesma massa do reboco, né? A gente eliminou aquela massa que a gente usa argamassa, que eu creio que, se você é acostumado com o canal Truque de Mestre, e gosta dos meus vídeos sobre reboco, você já viu eu falando sobre isso. Então, a gente desenvolveu, há mais ou menos um mês atrás, uma outra técnica para poder estar colocando essa talisca aqui e ela não cair. Primeiramente, vamos conversar aqui sobre a absorção de água. Aqui temos o lado da cerâmica, então esse lado aqui é permeável, está vendo? Aqui estamos com um pedaço de cerâmica branco. Então, esse lado aqui, ela tem zero absorção de água, com exceção as laterais. Então, tem um esmalte, que é a cerâmica. Então, o lado esmaltado, tem esse lado esmaltado. Então, aqui tem baixa absorção de água. Esse lado aqui, que é o lado da argila ou do barro, ela tem alta absorção de água. Tanto a cerâmica, essa daqui, que é o piso cerâmico, quanto um pedaço de lajota, um caco de tijolo, alguma coisa assim. Então, como que a gente resolveu essa situação? Eu cheguei a uma conclusão, que instalando esta talisca, com esse lado virado para o lado da massa, ela não puxa a água e eu consigo trabalhar tranquilo e depois não solta. Isso eu falo para vocês com toda certeza, façam esse teste aí, que vocês vão ver. Então, vamos lá. Vou testar aqui para vocês. Vou usar primeiro o lado assim, que seria o convencional. O lado do vermelho aqui virado para a parede. Bora lá. Vamos pegar aqui, para o mais perto. Não, primeiramente desse lado, estou testando. Percebeu que caiu, bem assim, sozinho. Eu ia puxar a linha, ela caiu. Mas vamos fazer de novo o teste. Cai muito fácil, quando você faz assim. Eu só vou dar uma encostadinha aqui, ela se desplaca. Está vendo? Por quê? Ficou até as marcas dela aqui e ela saiu quase que limpa. Porque ela está puxando a água da massa muito rápido. Então, foi aí que eu cheguei à conclusão, que trabalhando com ela ao contrário, vamos de novo aqui preparar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando a massa um pouquinho longe da linha, mais ou menos aqui, uns 3, 4 milímetros. Para a hora que eu afundar essa cerâmica aqui, ela não fica sobejando nas laterais. Então, é uma técnica também. Ó. Virado o lado da cerâmica. Para a massa. Agora vamos fazer o mesmo teste. Ó. Eu vou pôr o dedo aqui, ó. Ó. Eu estou puxando, ó. Ó. Reparem para vocês verem. Ó. Ó. Eu estou forçando, ó. E ela pegou até uma pressão. Vamos pegar assim e vamos tirar. Ó. Pegou uma pressão. Ó. Dá uma olhada, ó. Ó como que ela ficou suja com a massa e pegou uma pressão. Aqui, vocês podem ter certeza, vamos agora ajeitar aqui, como eu dei uma... Com esta técnica, vocês podem ter certeza que na hora de sarrafiar, ela não vai cair. Aí vocês fazem isso daqui, ó. Ah, mas o lado da cerâmica não vai grudar na argamassa. Vai sim. Com toda certeza. Lógico, que não é aquela pega que teria que ser se você estivesse assentando um piso com massa de reboco. Jamais. Mas para ficar aqui, para você trabalhar com o seu reboco, belezinha. E ela vai ficar travada. E outra coisa. Você também não tem a necessidade de você arrancar ela daqui. Por quê? Quando fica virado o esmalte para cá, fica feio o seu reboco com aquelas cerâmicas todas grudadas na parede e marcando. Desse jeito aqui, pega de pertinho, Daniel. Que aí vai dar para o pessoal até entender em relação à questão do... Ó. Como a cerâmica tem essas quadradinhos aqui, ó. Que é onde vai ser a pega para a argamassa, a ancoragem. Depois que você estiver desempenando o seu reboco, você passa uma natinha de massa aqui por cima, desempenna. Ela vai sumir. Né? Essa cerâmica vai sumir. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Ah, eu vou fazer, né? Ela não vai pegar agora porque está mole. Mas você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Bem, uma massa bem molinha por cima. Está vendo aqui que já ficou? Ó. Aqui já ficou, ó. Ó. Ela vai fechar esses quadradinhos. Aí você vai desempenar, ó. E não vai aparecer a cerâmica, tá? Vamos aqui ajeitar que eu estou... Essa talícia aqui, ela já vai ficar já definitiva para a gente estar trabalhando. Certo? Amigos. Digam para mim se não é um truque muito interessante. Esses truques, detalhes e malícias, vocês aprendem somente no canal Truque de Mestre, beleza? Fiquem ligados. Logo mais iremos estar anunciando os nossos cursos. E um dos cursos vai ser sobre curso de reboco, onde vocês vão aprender essas técnicas e muito mais. Beleza? Agradeço vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos.